Olá, pessoal! Bem-vindo aqui ao nosso canal História Grêmio. Hoje, queria falar um pouquinho sobre Valdir Espinosa, jogador de futebol, auxiliar técnico, treinador e coordenador técnico. Eu completaria hoje 76 anos de vida Valdir Atalalpa Espinosa, que nos deixou em 2020. Espinosa foi uma grande pessoa, eu tive a felicidade e a oportunidade de conhecê-lo, sempre me atendeu super bem, uma pessoa super gentil, sempre me dizia, quando eu chegar em Porto Alegre, eu falo contigo. E, em várias oportunidades, ele me ajudou, ele contribuiu bastante com palestras que eu procurava proporcionar a vários torcedores gremistas nas questões táticas, muito atencioso, sempre respondendo a todas as perguntas e ensinando de uma forma extremamente simples a tática do futebol. Saudade de Espinosa. E hoje à noite, eu vou fazer uma live aqui no canal História Grêmio com o filho dele, o Rivelino Espinosa e também com o grande historiador Dyson Santana às 20 horas aqui no canal. Vale a pena e eu te convido para participar conosco, fazer perguntas para o Rivelino, para o Dyson e a gente participar um pouquinho e falar mais de Grêmio. E aqui eu quero fazer um breve relato, porque Espinosa é um profissional extremamente experiente, passou por muitos lugares, tem uma biografia vasta e rica em conquistas, e eu quero fazer um pequeno apanhado, um resumo da história dele e, de noite, nós conversaremos um pouco mais, de uma forma um pouco mais ampla, com mais detalhes. Espinosa começou nas categorias de base do Grêmio, acendendo ao Departamento Profissional de Futebol pelas mãos do treinador Sérgio Moacir Torres, grande personagem da história do Grêmio também, ficando na lateral direita gremista entre 1968 e 1973. Em 1980, Espinosa retorna ao Grêmio para ser auxiliar técnico. Naquela época, ainda era uma novidade essa função de auxiliar técnico, e Eli Dourado e sua equipe de futebol resolveram trazer Espinosa. Lembrando aqui que, em 1979, Espinosa começou a ser treinador de futebol, iniciando na profissão, e começando pelo Esportivo de Bento Gonçalves, onde fez uma belíssima campanha, um grande trabalho em 1979 do Esportivo, do Espinosa e sua equipe. Ali, o Esportivo foi vice-campeão gaúcho, com um ótimo desempenho. E aí, em 1980, ele veio para o Grêmio para ser auxiliar técnico. Mas, como auxiliar técnico, ele ficou pouco tempo, porque já em maio daquele ano, ele assume o comando de treinador do Grêmio no lugar de Oberdã. O Oberdã, que tinha assumido o cargo de treinador, ficou até maio, por questões particulares, ele quis sair, ele não queria mais ficar no meio, até porque tinha os seus negócios, a sua empresa. E Espinosa assumiu o comando técnico do Grêmio. Mas, nesta primeira passagem, como treinador tricolor, ele ficou pouco tempo. Ele saiu em setembro, ele pediu demissão do cargo, em virtude de alguns atritos internos que ele teve com a direção do Grêmio. Principalmente, se ventilou na época, e eu sei dessa questão, da briga particular que ele tinha em relação ao presidente Jair Dourado. Porque o presidente Jair Dourado sempre foi uma pessoa muito incisiva, uma pessoa muito participativa, e muitas vezes ele entrava no vestiário e dava uma preleção forte, ele dava pitáculos em relação ao Grêmio, e isso incomodava muito Espinosa naquele início de trabalho. Espinosa acabou saindo do Grêmio naquele momento, em setembro de 1980. Mas, ao sair do Grêmio naquela ocasião, Espinosa deu uma declaração que, no futuro, chamou a atenção de muita gente em virtude do que ele conquistou. Ao sair do Grêmio, em setembro de 1980, Espinosa declara Eu ainda voltarei. E Espinosa retorna ao Grêmio, em dezembro de 82, para fazer aquela campanha de 1983, que entrou para a história, e todos conhecem. Um Grêmio campeão da América, um Grêmio campeão do mundo, e ainda um Grêmio supercampeão da América. Um título pouco falado, mas que deve sim ser valorizado. Ao voltar de Tóquio, dois dias depois, o Grêmio enfrenta o América do México, em Los Angeles, pela unificação do título das Américas, antigamente chamado de Torneio Pan-Americano. O Grêmio vence aquele jogo, passando, ganhando dos pênaltis, conquistando mais um título, conhecido por muitos como Copa Los Angeles. Mas, efetivamente, o Grêmio unificou o título das Américas naquela data. Espinosa novamente sai do Grêmio com todas aquelas conquistas, mas acaba retornando mais duas vezes como treinador. Uma delas foi em 1986 e, por último, em 1991. Passados anos, em 2016, Valdir Espinosa retorna novamente ao tricolor, numa outra função. Ele que tinha passado como jogador, auxiliar técnico, treinador, agora, ele assume o Grêmio, em 2016, como coordenador técnico. E Espinosa permaneceu ali até 2017 nessa função. Reforço aqui o convite, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E hoje à noite, se você quiser saber um pouquinho mais da vida de Valdir Espinosa, toda a sua trajetória e esse monte de conquistas, confere com a gente a live às 20 horas, com o Riverino Espinosa e com o grande historiador, Dyson Santana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.